Injim Outro Outro Yeah Injim Injim É isso aí, é isso aí Por favor, não se sabe quando eu te callar amor Pago em casa de um dia, e a gente não vai Me conhece o controle de um tiro e a manhã Por que a Barça vai tu e te dar puxando por lá E por não, por favor? O Thor, bago, pique O Thor, bago, piqueira a Barça e a Barça e a Barça O que eu te conheço nem que eu te conheço Eu vou te ouvir que ela me jogou em minha vida Eu vou te ouvir que ela me jogou em minha vida E G, E G, E G Adi-feu, Adi-feu Eu vou te ouvir que eu vou me fazer aqui na tarde Já é que eu tenho um pouco pra poder seguir aqui Agora eu vou te ouvir que eu vou te ouvir que eu vou te ouvir Eu vou te ouvir que eu vou te ouvir Eu vou te ouvir que eu vou te ouvir que eu vou te ouvir Eu vou te ouvir que eu vou te ouvir que eu vou te ouvir Já é que eu tenho um pouco pra poder seguir aqui Eu vou te ouvir que eu vou te ouvir que eu vou te ouvir Eu vou te ouvir que eu vou te ouvir que eu vou te ouvir Eu vou te ouvir que eu vou te ouvir que eu vou te ouvir Eu vou te ouvir que eu vou te ouvir Eu vou te ouvir que eu vou te ouvir Eu vou te ouvir que eu vou te ouvir Eu vou te ouvir que eu vou te ouvir que eu vou te ouvir Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto